Grava Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos continuar Essa série de Mr. Bullet Então vamos lá Estamos na parte 7 né Parte 7 Então vamos lá, hoje eu Deliberei um modo que se chama Rortages Rortages Que ele, eu acho que eu tenho que proteger Um cara no zilão Eu acho que é isso, eu não posso atirar em uma pessoa Ok, então vamos lá É, eu não posso atirar Nesse carinha de branco Porque se eu atirar o que acontece Eu perco, então vamos lá Vamos fazer isso aqui Só pra não atirar nele Isso Beleza, vamos continuar No Aê, consegui Vamos bater os outros Vamos deitar de novo Caraca Só tá dando tiro na cabeça Tem que pegar isso aqui E agora, como que eu faço aqui Como que eu faço Ah Ah, já sei Quase foi dele Quase Caraca Esse jogo tem que ter inteligência Meu Deus Nossa, atirei da pessoa errada Ah Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Pera aí Aê Agora sim Saber que tinha que fazer a sua forma Agora Agora eu tenho que tacar na cabeça Do cara É isso Não, não Vai dele não Isso Beleza Vamos lá então Tiro aqui Ah não Ah não Não posso matar ele Ah não pegou Droga Aê Agora sim Beleza Beleza Vamos lá então Aqui vai rebater Isso Beleza 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 É agora Isso Moleque Isso que se passa Ok Vamos continuar Tá aqui Ah Nossa É muito frágil esse cara Pera aí Aê Agora sim Isso Foi fantástico Ah Ah Tá Ah Ah Moleque Por que eu não pensei nisso Ai meu Deus Tô errando Pera aí Quando chegar a vez dele Taft Beleza Deu certo Morreu Ah Eu liberei outro nível Aqui Que é outro modo E esse já é das ganadas Nossa Acabou rápido Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau